O fim de semana vai ser marcado por demonstrações de fé. Acontece neste domingo a edição de número 145 da festa religiosa mais tradicional de Porto Alegre. A procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, também chamada de Iemanjá pelas religiões de matriz africana. Ela traz para Porto Alegre o resgate daquilo que é a espiritualidade do povo porto-alegrense e, por que não dizer, do povo gaúcho também. Quem participa da procissão vai ter momentos de oração, de cantos, de manifestação de fé. Vai ser bem bonito. Os festejos começam com uma missa às 7 horas da manhã na Igreja do Rosário, centro de Porto Alegre. Em seguida, os fiéis seguem em procissão rumo ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na entrada da cidade. Onde será realizada uma missa campal por volta das 10h30. A Câmara de Vereadores liberou verba para ajudar no financiamento da festa. Mesmo assim, a vaquinha virtual dos últimos anos vai ser repetida. A meta agora é reformar o santuário, que sofre com problemas estruturais. Tem que trocar piso, tem que trocar revestimento, telhado, pintura interna e externa. Nós tivemos muita goteira em 2019, ela chovia muito, aí fizeram uma pequena reforma, mas ainda precisamos mexer no telhado, porque é um telhado antigo, é um telhado pesado. Então, à medida que vai passando o tempo, ele vai se deteriorando. O custo da obra é estimado em mais de meio milhão de reais. Interessados em contribuir, podem fazer doações pela internet. Neste domingo, a expectativa é de que a procissão de navegantes reúna mais de 300 mil fiéis na capital gaúcha. Olhar um rostinho desses encanta e apaixona qualquer pessoa. Não tem preço, uma vida que está só começando e tem muito a realizar. Todo um futuro a viver. Ou melhor, tem preço sim. No caso desta bebezinha de 11 meses, a Júlia Cardoso Torres, ou simplesmente a Juju, o preço hoje é nove milhões de reais. Mamãe Silviane lidera o movimento de arrecadação e corre contra o tempo. No quinto mês de vida, Juju apresentava um desenvolvimento atípico, sem firmeza nos movimentos de membros e pescoço. Depois de fisioterapia e realização de um teste genético, veio o diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, abreviada como AMI. Uma doença neuromuscular que atinge um a cada 10 mil nascidos. Silviane e o esposo Ramsés, ambos médicos, descobriram e estão utilizando na pequena um medicamento que faz a doença estagnar. Mas descobriram também que nos Estados Unidos existe um remédio que cura, mas que só tem efeito se usado até os dois anos de vida da criança, e custa nove milhões de reais. A Juju tem pressa, pois está com 11 meses. Foi então que há dois meses, a partir de Santa Cruz do Sul, foi iniciado um grande movimento que está envolvendo anônimos e famosos. Na nossa campanha, que a gente começou lá em Santa Cruz, que é onde eu resido, a gente chama de Formiguinhas da Juju, quem ajuda. Então nós estamos precisando de muitas formiguinhas para nos ajudarem. Essa é a intenção, né? É mobilizar toda a nossa região. As formiguinhas da Juju estão se multiplicando e agindo por todos os lados, em frentes diversas de ações para garantir o tratamento da pequena. Através da página na internet, amijuju.com.br, as ações são computadas e a arrecadação atualizada. É literalmente um trabalho de formiguinhas que já tem case de vitória. Tem uma menina que se chama Antonella, que é de Blumenau e que já atingiu os R$ 9 milhões e já vai realizar o uso da medicação. Isso te motivou mais ainda? Não tenha dúvida, isso dá um gás a mais, né? Não que eu não acreditasse. No momento que eu decidi entrar na campanha, eu entrei por acreditar. Por acreditar na caridade, por acreditar no ser humano e por acreditar na possibilidade de que isso vai acontecer. Doações via depósito bancário devem ser em nome de A Silviane sabe que R$ 9 milhões não é pouco, mas também acredita que é uma meta alcançável se puder contar com a ajuda das pessoas, independentemente de valor. Qual o valor de uma vida, né? Isso é importante a gente conversar e pensar. Qual o valor de uma vida? E outra é, se fosse comigo, o que eu faria? Para gerar uma empatia para a minha causa. Eu sei que a filha é minha, mas ela é uma reingrandense, ela é uma brasileira, ela é filha daqui. Então, para que as pessoas consigam entender por que eu estou nessa campanha e que se sintam empáticas comigo para me abraçar, na verdade, para acolher a nossa causa. A instabilidade permanece no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O sol aparece entre nuvens, mas no decorrer do dia podem ocorrer momentos de maior nebulosidade em algumas regiões. Há possibilidade de chuva leve, principalmente na metade leste, na metade norte e na região metropolitana. Os termômetros não sobem muito, com as máximas ficando na faixa dos 30 graus. Porto Alegre tem mais nuvens do que sol e chuva fraca a qualquer momento. Os termômetros marcam entre 21 e 27 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima foi de 21 e a máxima chega aos 28. No norte, em Frederico Westphalen, a temperatura varia entre 19 e 27 graus. Concentração e foco para atingir o objetivo. Este é um esporte que exige preparo físico e mental e que está ganhando espaço em Cachoeirinha. Desde 2013, crianças e jovens têm a oportunidade de praticar o tiro com arco por meio do projeto Alvo no Futuro. Muitos se destacam e passam para a equipe de base de alto rendimento do Clube Artemis. É o caso do Luiz Eduardo, que começou no esporte há pouco mais de um ano e já está nesse grupo seleto. Eu descobri o esporte por acaso. Eu comecei a fazer as aulas. No início, eu nem achei que ia conseguir chegar tão longe com o esporte, mas acabei ficando no esporte mesmo. Estou buscando em 2024, estou buscando conseguir participar das Olimpíadas de 2024. Essa turma aqui treina seis dias por semana, afinal os desafios são grandes. O Luiz Henrique está se preparando para uma seletiva em busca de uma vaga no Pan-Americano de tiro com arco que vai acontecer no México em março. Exige muita dedicação, Luiz Henrique? Sim, exige muita dedicação, disciplina, vir todo dia treinar, fazer o treino mental e fazer o treino físico. E foi assim, depois de muita preparação, que ele se tornou campeão das Américas por equipes e campeão brasileiro infantil individual. E esses são apenas alguns exemplos das conquistas desse grupo, que hoje conta com 15 atletas. Confesso que lá no início, quando tudo surgiu, eu não imaginei que a coisa ia tomar uma proporção tão grande. Hoje, Cachoeirinha é um dos municípios referências na formação de atletas de base do tiro com arco. E não tem palavras mesmo do quão gratificante é ver hoje homens, já alguns maiores de 18 anos, ter uma conduta, ter toda uma construção ético-moral enriquecida aqui pelo nosso trabalho dentro do nosso plano pedagógico. Mas para ir mais longe, a Associação Artemis está sempre em busca de apoio. Todos os meses, a entidade precisa pagar uma taxa de cerca de R$ 1.800,00 para se manter vinculada ao Comitê Brasileiro de Clubes. O nosso clube, a Associação Artemis, é uma associação que não tem receita, a gente não tem verba, digamos assim, e a gente depende muito, muitas vezes, de doações, de ter que fazer eventos para conseguir ter estrutura, para manter campo, para manter material, ocasionalmente para comprar materiais novos, inclusive. E um dos nossos maiores desafios mesmo é manter essa meninada firme e forte numa instituição que se autossustente. Quem quiser pode entrar em contato com a Associação pelas redes sociais para fazer uma doação e assim contribuir para o surgimento de jovens talentos. Eu evoluí muito enquanto pessoa depois que eu entrei no Parque Flecha, melhorei bastante nos estudos. Basicamente, guiou a minha vida. Eu pretendo continuar praticando e chegar em umas Olimpíadas. É a meta. Legenda Adriana Zanotto